A São Judas é feita de histórias como a sua. Gente que sabe que uma formação de qualidade é o caminho para um futuro melhor. Por isso, ela tem muitas facilidades para você ser São Judas. Com o São Judas Juro Zero, você paga metade do curso enquanto está estudando e a outra metade só depois de se formar. Tudo sem juros. E você não precisa ter conta em banco e nem ter feito o Enem. Você tem tranquilidade para estudar, começar sua nova vida profissional e a gente banca os juros para você. O Pra Valer Fácil funciona assim. Você financia o primeiro ano do seu curso pagando 50% da mensalidade. A partir do segundo, o valor passa para 65% com os juros bem reduzidos, até você quitar o financiamento. No Ampliar Sem Juros 50, você também escapa dos juros e paga parcelas com a metade do valor da sua mensalidade, no dobro do tempo do seu curso. Mas se for um bom aluno e tiver uma média acadêmica acima de 85%, pode ficar isento das últimas parcelas do seu financiamento. O Ampliar Fit 35 é o financiamento que te dá uma força para começar a estudar. Com ele, você só paga 35% do valor da sua mensalidade no primeiro ano. A partir do segundo ano, paga 50% até o final do curso e depois de formado, 65% até quitar o financiamento. Com ele, você também pode ficar sem pagar as últimas parcelas se tiver uma média acima de 85%. A São Judas tem ainda a garantia estudantil. Em caso de desemprego do aluno ou de seu responsável, a faculdade paga até 5 mensalidades. É tempo para você reorganizar sua vida sem parar de estudar. Isso sem falar no FIES, no ProUni e nos descontos para funcionários de centenas de empresas parceiras. Tem ainda o Programa de Bolsas de Incentivo Acadêmico, que te dá até 40% de desconto nas mensalidades. Com tantas possibilidades e benefícios, fica mais fácil realizar o seu projeto de vida. Vem ser São Judas! Se pensar bem, São Judas!